E aí minha gente, uma boa tarde para todos vocês. A gente vai, ó, já estou com essa vara na mão, já é para tirar o cove. Não é nada lindo, ele não come. Vamos lá, nunca mais. Está com os dois dias que a gente não olha. Olha se tem alguma coisa dentro. Eu sempre gosto de gravar porque ninguém sabe o que é que tem dentro de um cove, né? É verdade. Está lá, o cara quando puxa é que sabe. É verdade. Vamos olhar lá, ver se tem alguma coisa. Então a hora, gente, vai alimentar os peixes. Uma hora doce, né? Um pouquinho aí, é? É, porque aqui eu já tirei. Mais de 100 peixes daqui, deixa eu ver. 100 quilos pesei hoje. Aí deixa eu aqui. Aqui eu mesmo vou dando uma raçãozinha que quarta-feira já vou pescar de novo. Aí deixa ele aí. E esse aqui vai levar lá para o Jalagoa, né? Para o Jandalo, né? É verdade. Bora, eu vou olhar o cove. Agora, amorzinho. Cadê o tubo, hein? Que não chega para comer esse rato, hein? Aí mesmo. É, não. Mas para frente, hein? Eu marquei com essa moitinha aqui. Mas essa moitinha? Ah, com essa daqui, parece. Ui, deixa eu passar para frente, está arrumado. Eu venho ao calhar aqui dentro, hein? Ui, vou passar para cá. Ui. Tem certeza, hein? Tem. Olha, ela tem mesmo. Tem uns camarãozinhos dentro, hein? Mas tem um camarão, tá bom? Oi. Oi. Tem um bicho dentro, hein? Tem um bicho grande aqui dentro, viu? É isso. Já viu? Não é ruim. Está todo prôncho. Estou prônchinho, pô. Eu tenho botado esse bicho. Para o outro lado. Está só o peixe que rodou. Tem o nosso grande aí, pelo jeito. Estou vendo aí. E dá um... Ué, ué. Epa. Já vai encontrar. Vim mais para o tamanho. E uma traíra dentro. Agora está gigante, não está? Agora cresce, viu? Aqui na lagoa, nega. Que bicha gigante danada. E agora? O que é que nós faz? Essa bicha... O que é que nós faz com essa carpã? Essa bicha no cu que é tão... E que bicha é esse? É um judiá, é? Que bicha grande é esse? Oxe, não é traída, não. O que é isso? É um judiá. E tem judiá na lagoa? Não cabe, não. Primeira vez. E nega agora essa carpã? Hein? Agora aí? Mas vai ter que comer ela. Vai ter que tirar, sabe? Porque já está sangrando aí o rabo dela. Ela está machucada, não está? Está machucada. Ela gosta de soltar. É perigoso ela morrer, não é? Depois, hein? Uhum. Mas faz assim. Nós tira um pedaço para a gente e manda outro pedaço para o Zezinho. Que Zezinho gosta. Ela é tão boa de comer. Ela é tão grandona, não é? Gosta de carpa, não é? É. Aí fosse laranja, eu soltava. É, mas dessa pretona a gente passa ela no coco. É um peixe mesmo. Agora está linda, não está? E aí, que é mais feia essas carpas? É, sim. Tem muitas delas aí grandonas. Eu soltei... Mais de duzentas carpas. Olha, é difícil. Aí, que não está com a gente. Sai uma carpa dessa, não está? Não está? Muito tempo. E eu quero pesar a bicha, por saber quanto já está, né? Vou levar para casa e vou pesar ela. Gente, ela vai ser bonita. E agora, que faz assim, ela vai ser loucita. Deixa eu ver se ela. É pesada mesmo. É um pouquinho entrou, hein? Esse buraco é tão pequeno, pai. Eu quero esquecer, mas não vai entrar, não, viu? Né? Ela não morde muito, não. Ela não morde, não. É um caboz, nego, hein? É não. É um peixe diferente. Mas vir para quê? Olha só. Olha só. Olha só o papai. Olha. A baita da bicha. Eu vou levá-la para eu... Ela está sendo vendo mesmo. Não pode soltar. Porque é perigoso. Eu vou deixar ela... Eu comer e mandar um pedaço para a cezinha. Não dá para pai falhar nessas coisas, pai. Vai gostar muito. O bicho é isso? Eu tenho medo de levar uma furada nesses bichos. Eu nunca vi, não, esse peixe aqui. Olha só, meu gente. O que é isso? Olha. Que peixe liso. Que peixe é esse, nego? Parece que é o jundiá. É mole. Eu nunca vi, não, desse tipo de peixe. É a primeira vez que eu vejo esse peixe aqui. O jundiá é... É cascudo. Não. É o acari que é cascudo. É o jundiá isso aqui. É, vou soltar. Olha, que coisa linda, meu. Peixe diferente. Eu nunca vi na Aragua. Volta para a água para crescer. Vai precisar ser melhor. Mas também valeu a pena. A pescaria hoje, meu, foi um sucesso. Uma lapa de carpa que não tem mais tamanho. Grondona, eu vou pesar ela para ver quantos quilos já está dando. E eu quero tirar um pedaço para mim e outro para o Zezinho. Ele comeu da outra vez uma carpa que a gente lembra ele. Ele gostou tanto. Ela é menor. Ela cresceu mais. Aí ele disse, eita, mas assim, quando pegar outra daquela, se lembre deu. Olha, daquele tempo, a gente veio pegar agora. Foi. Pra vocês verem, gente. Nunca mais pegou. Nunca mais pegou. Eu não sei. Eu disse até... De uma vez aí que eu peguei uns peixes. Olha, nego, tem uns bichos aqui, logo vai se partir, olha. Olha, eu estou aqui. Olha. É, mas não está partido não. Olha, talvez não pareça que é os peixes que faz isso, que estica. Eu falei. Aqui. Que as carpas estavam tão grandes que não estavam entrando mais nos cobros. E entrou? Mas essa entrou, não sei como. O negócio é bem estreitinho, né? É. Agora você vem olhar, é bom sempre estar olhando, porque se pegar, a pessoa vai soltando, né? É. Para não ficar muito tempo presa. É, eu vou começar aqui porque eu estou agradando. Eu vou ter deitar um jogador para mim, mas eu estou com muitos anos, porque eu estou com muito tempo dele. Oh, espi. Coisa linda. Uma carpa gigante ali. Uma carpa gigante. Olha. Oi. Só quero me trair. Olha, não vai dar para os viveiros agora correr para ali, hein? É assim. Tem que trazer esses viveiros para cá, viu? Né? Mandar joga vim. Nego, eu vou tentar dar a cestinha. Eu estou comendo ela dar uma tossida aqui e machucar a minha mão. É, você já está com a maminha doente, né? É, está com a maminha quebrada. Não vai dar para a minha mão. Deixe-me levantar. Não vai de ré. Vai de ré. Olha aí. É uma bichona, viu? A mozinha agora vai pesar. Eita, vamos dar balanço? Mãe, ela cresce até quantos quilos essa carpa? Ela cresce até quantos quilos? Ela cresce, ela fica grandona, não se para de crescer não. É, chega a 18 quilos, 20 quilos. Ai meu Deus do céu, depois as outras vão crescer muito. Que nem vai pegar assim, fácil? É difícil pegar também. Uma coisa que nunca mais foi pegar, sabe? Porque foi tucunaré. Está com tempo para dar uma pescada, mas não se pescou, não foi? Vamos fazer uma pescada ali de anzol, bora? Para ver se pega tucunaré. Vamos ver, vamos ver. A bichona, olha. Quase quatro quilos. Três quilos e meio. Três quilos e meio, gente. Foi. Eu fazia uma base de quatro quilos, errei para meio quilo. Três e meio deu já. Está bonita, não está não? Está linda. Agora aqui eu vou limpar ela. Depois de limpar eu vou tirar umas postas. Vou levar para pai. Aí mandar para Zezinho e outras eu vou mandar a minha negra preparar para passar lá para dentro. É, eu acho que na branca ou no coco, né? Ou no coco. É. É. Isso aí fica boa. É verdade. Fritada também é boa. É bom fritar primeiro e depois passar no coco. Aí é que fica bom. É. Quando a gente fez um peixe no coco, está na hora. Está na hora de a gente fazer um peixe no coco. É. É. A gente está limpando aqui. Parece que a gente já perdeu quase de limpar, não foi? Foi. Ele aí. Ele é assado para apontar. Sabe para a mãe. Aqui. Eita, amor. Está apontado a trabalho, viu? Meu Deus, Marinho. Não vai mudar nenhum. É melhor aquele cutelo, não? A apontar aquele cutelo grande ali. Esse ali é o ouro, viu? É quando a pessoa acerta no... Vai junto nela. É a parte melhor. Deve para eu cortar. Não consigo não cortar um desse tamanho, né? Esse é para você cortar, né? É. Pode sim. Isso, mas a menina gostou do dedo, né? É. Agora vamos agora, gente. Aí agora com o cutelo é o bom, viu? Vai rodando devagarzinho, para secar elas. Vai sair fast, né? Olha aqui, o tamanho da escama desse peixe. Olha só o tamanho da escama dessa aqui, ó. Olha só o tamanho da escama dessa aqui, ó, né? É o dia, né? Olha aí, um balão de oxigênio. Que ele tem dentro dele, ó. Ó, tá meio dela. Agora aqui é grata. Olha o que o gatinho tem aqui. É galinha ali, né? Olha, é o spatu. Olha o spatu, gente. É veraniala que eu dei aqui. Esse resta dois. Olha o tamanho do pato que tá. Essa porta é bacana, ó. É. Não é? É. É carnuda. É. Foi bom. Esse cutelo meu ganhou de presente, hein? Foi. 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 É. É um ouro, ó. É um bom que aparelho, né? É bom que aparelho, né? Agora pensa. Umas postas lindas. 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 Olha aqui, minha gente. Minha filhota aqui já tá cortando as verduras. Né? Hoje, minha gente. É eu e pai que vai tentar cortar pela janta, né pai? É. Vamos preparar aqui. Olha aí o que vai preparar. Mostra aí, pai. Olha aqui. A verdadeira daqui. Essa bichona aqui que eu peguei no cobre. Uma carpa, né? Agora é tarde, uma carpa. Tirar umas postas desse baleazinho que eu falei. E agora nós vamos fazer uma panelada boa no coco. Fazer no coco. A gente vai... Eu tô cortando as verduras aqui, né? É. Já cortou a batatinha, né? Vou cortar a batatinha. Vou cortar alho ainda. Cortei pimentão, um tomate. Vou cortar cebola. Cebola. É. Isso aqui é pro molho, né? O coco já tá ralado. É. Já ralamos o coco. Pai, agora vai fritar ela, né? Separar as de voo e fritar o resto. E fritar o restante, é. Que nós gostar assim. É frito e depois cozido no coco. Aí fica saboroso. É. O peixe só fica bom quando frita primeiro. Pra deixar ele bem duradozinho. Aí depois tira, tira e passa no molho do coco. Aí fica uma verdadeira coisa. Deixa ele ferver uns 10 minutinhos no molho. Aí pega um sabor danado. Pega. Ficou muito gostoso. Muito delicioso. Minha neguinha tá ali, ó. Vazilha na pia. Lávando ali umas vazilhas, né? Daqui a pouco a gente fazer o jantar da noite. Passei um pouquinho de farinha de trigo pra ela não grudar, ó. Porque ela fica soltinha. Né? Da douradazinha aí. Vou assar logo essas quatro poxa aqui e depois eu boto o restante. Porque a vasilha não cabe tudo, né? Da douradazinha já tá bom. Aqui, minha gente. Já coloquei aqui a cebola e o óleo pra refogar. Eu cortei meia cebola e trigo de alho. Eu vou refogar logo as verduras e tudo onde colocar o leite do coco. Aqui tá o peixe terminando de fritar. Tem duas costinhas ali ainda, né? É. Falta fritar. Eu vou refogar aqui. Aí tem o tomate e o tomate. Eu vou colocar depois. A batatinha eu coloco o molho. Eu vou deixar ferver um tempinho porque tem a batatinha pra cozinhar. Como é mais dura, né? O peixe é rapidinho. Então tem que colocar antes. Antes o peixe fritar, tem que colocar o molho aqui pra refogar. Isso. O molho aqui já tá no ponto. E o peixe tá assim, ó. Verdadeira delícia aqui. Já tá passado no óleo, né, nega? É. Dourado. Tiremos o suco do povo, já entreperou, né? Com as verdurinhas, né? Foi. Botou batatinha, tudo. É uma verdadeira delícia. Vou colocar tudo no povo. Eu nem sei. Eu deixo algum pedaço. Você vai querer mais peixe, Sabrina? Sabrina que tá comendo agora, né? No óleo assim. Uhum. Deixa essa postinha aqui, né? Deixa. É. É gostoso. É. 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 O que eu parto ali, vai ficar uma verdadeira delícia, minha gente. É. É. Olha aqui, minha gente. Já tá no ponto. É. Ui. Coidado, nega. Olha a figura que tá aqui. Duro. Tá na medida. Já tá bom já isso aqui. Tá cozinhadinho na medida. Minha nega já tá leito. A gente na mesa, pra colocar as coisas, né? Coloca os cuscuz, né? O peixe. Coloca o peixe. Deixa eu desligar logo. E já tá bom. Eita, coisa linda. O amarelinho aí. O amarelinho. Não pode faltar na mesa. Cuscuz. É. Isso é muito bom demais. Ah, é. A comida nordestina é o cuscuz, gente. Tá aqui. É. Pincel pôno nordestino. Um arrozinho, pra mexerar com o cuscuz é bom também. É, tem esse arrozinho. Mas eu pego na mesa, não gosto de gostoso. Como arroz, né? Como arroz, é. Deixa eu escalear. Pega lá o peixe, amor. A minha princesa. É uma amarela da minha vida. E Jayane foi quem preparou. Não foi nego. Cortou as verduras. Ajeitou mais eu aqui pro peixe. É. Mas tá lindo, viu? É uma verdadeira delícia aqui, viu? Cato da amarelinho. Pra ter mexido aqui, ó. Será que a batatinha pegou? Pegou o quê? Cozinhou. Pegou, lá vai. Pegou, despegou, não foi? Se cozinhou, né? É. Se cozinhou, né, menina? Ela já tava lá. Quando eu botei o peixe já tava mole. Um molinho de coco bem apuradinho. Tá, a batata tá mole. Olha como ficou bonita. Tá uma coisa linda, viu? Tá. Agora vamos passar pra dentro, né? Vou. Pegar os pratos. Essa conversa aí é boa, né? A conversa bacana é essa. Olha que peixada linda aí, hein, gente. Vou fazer um coentinho. Mas Jayane não gosta muito disso. É o que eu já falei muitas vezes, hein? É. Sua mãe, pra gente não botar aquele monte de mata, né? Essa aí, mas fica gostoso, Jayane também. Mas ela temperou bem temperadinho, sabe? Sabe todos os temperinhos dela que ela usa, né? É. Ela gosta muito. Tá aqui, Jayane. A verdadeira delícia. Minha gente, estamos aqui, ó. Na hora boa. A hora... A hora sagrada. A hora abençoada, por Deus, né? A hora do café. A hora do jantar. Nunca vi tão gostoso o molho de peixe desse no coco. Uma suposta grande assim. Mas tá gostoso mesmo. Não tá gostoso, Jayane? Delícia. Uma verdadeira delícia. Tá, mamã? Hum... Hum... Com a franja. Assim de bom, ó. Que delícia. Feixe de carne muito gostoso, né? É. Encerrar o vídeo, minha gente, porque... Tem gente ainda aí filmando que também vai querer comer também dessa verdadeira delícia. Tchau, minha gente. Fiquem todos com Deus. Um abraço bem carinhoso pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Eu também tá nada aqui. Tchau, tchau.